A economia brasileira mostrou recuperação dos efeitos da pandemia no fim do ano passado. De acordo com o IBGE, o produto interno bruto cresceu nos últimos três meses de 2020. A recuperação não impediu a queda de 4,1% do PIB em 2020. No entanto, o desempenho foi melhor do que países como Alemanha, Japão e México. A pandemia e o isolamento social fizeram cair o produto interno bruto brasileiro no ano passado, interrompendo uma trajetória de três anos seguidos de crescimento. Comparando com o período pré-pandemia, o último trimestre de 2019, o PIB está no patamar 1,2% mais baixo, mas 10,4% acima do auge dos efeitos que foi no segundo trimestre. Em 2020, o setor de serviços encolheu 4,5% e a indústria 3,5%. Já a agropecuária voltou a ter um ano positivo e cresceu 2%, impulsionada pelas safras recordes da soja e do café. Apesar dos números negativos, o resultado do PIB ficou acima de algumas previsões, que apontavam uma queda de até 7% e superou países do grupo dos mais ricos do mundo, como o Reino Unido, a Alemanha e o Japão. De acordo com esse economista, isso foi possível por causa do auxílio emergencial, que injetou recursos na economia. A gente ganhando menos, desacelera um pouco o consumo de determinada faixa de renda e uma faixa de renda que antes não tinha nada, ela entra no mercado, podendo compensar em parte o efeito da queda de outros segmentos da sociedade. No último trimestre do ano, com a redução do isolamento social, a economia mostrou sinais de recuperação, uma alta de 3,2% em comparação com os três meses anteriores. No fim de 2020, serviços e indústria voltaram a crescer. Outros destaques do último trimestre foram os investimentos que tiveram uma forte alta e a retomada do crescimento do consumo das famílias, que é um dos motores do PIB. Para 2021, a tendência apontada pelos economistas é de que a economia continue crescendo, mas para isso se concretizar, a vacinação é fundamental. Para que a gente possa voltar para o trabalho com segurança.